Começa agora, Bíblia Fácil Podcast. Oi, oi, pra você que tá chegando agora. É isso mesmo, é Bíblia Fácil. Calma, você não está no lugar errado e o pastor Filipe Amorim está aqui. Mas eu já quero me apresentar, eu sou a Axa Carvalho, começo uma nova temporada do Bíblia Fácil Podcast. Se você já acompanha o pastor Filipe Amorim pela TV e pela rádio, agora a gente quer chegar mais pertinho. Tá aí junto com você no seu carro e, olha, já pedindo pra você compartilhar esse conteúdo com todas as pessoas. E queremos a sua interação, afinal de contas, é um bate-papo muito bom sobre a Bíblia que cada vez deseja estar mais e mais no seu dia a dia. E talvez pareça que seja muito difícil, alguma história em particular, um versículo. Que tal tornar a Bíblia fácil? Não tô sozinha, como já disse pra você, ele está aqui. O pastor Filipe Amorim já é o cara do nosso Bíblia Fácil. Seja muito bem-vindo. Oi, Axa, tudo bem? Tudo bem com vocês que estão em casa aí, ou ouvindo pelo rádio, ou no podcast, no YouTube, ou no NT Play. Nós estamos começando esse novo formato do Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo, que é em formato de podcast, né? Que também vai ficar disponível no NT Play, no YouTube. É uma forma da gente tornar o estudo bíblico mais interativo, né? E eu nunca gosto de dizer assim, mais atrativo, porque a Bíblia é atrativa por si mesma, né? A gente não precisa fazer nenhum tipo de enfeite pra Bíblia ser atrativa. Às vezes é nós que estamos chegando com atitude diferente diante da Bíblia. Mas o podcast aqui vai dar essa conversa mais dinâmica pra gente chegar no conhecimento bíblico. Nós estamos aqui com o pastor Leide Van Ross. Rapaz, esse meu amigo aqui, que eu respeito demais. Eu quero dizer aqui publicamente que eu respeito esse cara espiritualmente. Respeito, ele é uma referência espiritual pra gente. Trabalha que você conhece do lugar de paz. Tem alguma coisa na rádio também, não? Não, na rádio ainda não. Ainda não, né? Fica a dica aí, pessoal da rádio. Depois dessa passagem do podcast aqui, com certeza eu vou receber os convites. Fica a dica aí. Mas vamos conversar sobre a Bíblia, né Axi? Com certeza. Seja muito bem-vindo, pastor Leide Van. É um prazer. Já quer dar um oi pra galera que tá aí nos assistindo, nos ouvindo. Fica à vontade. Fica joia. Que prazer. Que alegria estar com vocês aqui, né? Junto com o pastor Felipe, a Morim, a Axia também. É uma alegria podermos aqui falar sobre a palavra de Deus. E nessa nova temporada, nós estamos trazendo aí o tema Desmascarando Mitos. Olha, a gente vai mexer com coisa aí que vem da nossa infância. Aquilo que a gente viveu a vida toda aprendendo e agora, uau, não é bem assim. Nós vamos desmascarar esses mitos e trazer pra você a verdade da Bíblia sobre essas crenças populares. Porque a Bíblia é a verdade. E pra falar sobre verdade, pastor, nós temos aqui o nosso querido amigo, pastor, que também está junto com a Escola Bíblica pra trazer esse presente. Que presente é esse que todo mundo pode ganhar em casa? Pode chegar na casa deles, né? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o autor dessa revista falar sobre a revista. Que legal, que legal. O Leidivan foi quem escreveu a revista Eu Creio. Leidivan, fale um pouquinho do conteúdo dela pra gente. É, agradecer ao pastor Felipe que me deu o privilégio, me convidou pra fazer esse trabalho aqui, né? Eu creio contendo as principais doutrinas da palavra de Deus. Eu sempre falo assim, não são doutrinas adventistas, são doutrinas da palavra de Deus. E eu creio, é muito subjetivo, eu creio em cada uma dessas doutrinas, eu creio na Bíblia, eu creio no amor de Deus, eu creio na criação, eu creio na redenção, eu creio na justificação pela fé, creio na volta de Jesus Cristo. Olha, se você quiser também, você pode pedir esse guia de estudo que chega aí e você não paga nem um centavo. Você já sabe disso, né? É só ligar pra cá, né, Axa? Com certeza, e você já pode anotar esse número pra salvar nos seus contatos, 12981510081. É por ali que você fala, eu quero e chega de graça pra você. Bom, nós vamos falar hoje sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Isso aí vai acompanhar em todos os nossos podcasts, porque nós vamos estar utilizando a Bíblia como a nossa base pra tudo que for falado. Bíblia, pastor Felipe Amorim. A gente sempre começa a temporada do Bíblia Fácil, eu faço isso, acho que praticamente todas, né, falando sobre a Bíblia. Porque aqui na Novo Tempo, e deveria ser assim em qualquer emissora cristã, em qualquer igreja cristã deveria ser assim, aqui na Novo Tempo, nossas doutrinas, nossos pensamentos são todos baseados na palavra de Deus. Aí eu sempre falo, Leidivan, que aqui no Bíblia Fácil, a minha opinião não importa. Ah, qual a sua opinião sobre isso, pastor? Não importa a minha opinião, eu não falo assim pra não ser mal educado, né? Mas não importa a minha opinião, porque o que eu acho sobre as coisas é infinitamente menos importante do que o que a Bíblia diz sobre as coisas, né? E é assim que a gente tem que viver, né, Leidivan? É verdade, é verdade. Inclusive aí, né, a Bíblia é a base, né? Nesse guia de estudo o primeiro assunto é a Bíblia, porque todos os assuntos precisam estar baseados na Bíblia, porque é o fundamento da nossa fé, né? Com certeza. E pastor Felipe Amorim, utilizar a palavra de Deus pra ser a seta que conduz o nosso caminhar, né? Nós falamos de eternidade, mas até chegar a essa eternidade, nós precisamos ter alguns passos que serão, assim, divisores de água na nossa vida. Então, eu posso confiar cegamente na Bíblia, porque ela não vai errar, ela é infalível. É isso que o senhor tá trazendo pra gente e o pastor Leidivan também? Já que você tocou nesse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Existem duas palavras que precisam ser entendidas, que é infalível e inerrante, né? São duas coisas diferentes. O que a Bíblia é? Eu trouxe até dois textos aqui pra gente comparar. Veja, a Bíblia é infalível, ou seja, ela, a mensagem dela não, não, não acaba, a mensagem dela não tem, não, como é que eu posso dizer? A mensagem dela não erra, né? Porque eu não quero usar a palavra erro pra não confundir com outro, né? Mas a palavra, a palavra de Deus, ela sempre vence. Agora, a Bíblia não é inerrante. Em que sentido? Agora eu tenho que explicar isso aqui, né? Eu quero ler com vocês dois textos bíblicos. Na verdade, três textos bíblicos. O primeiro está em 1 Coríntios 10, 8. 1 Coríntios 10, 8. Diz assim, ó, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia vinte e três mil. Paulo está falando aqui aos Coríntios de um evento que aconteceu lá em Números capítulo 25. Números 25, 9. Diz assim, os que morreram da praga foram vinte e quatro mil. Olha, Paulo falou vinte e três mil e em Números, no relato do evento fala vinte e quatro mil. Aí você diz assim, Paulo, Paulo errou, o que que ele não era inspirado? Veja, eu não sei se você já citou alguma coisa de cabeça e citou de maneira errada. Paulo aqui estava citando o episódio de cabeça e quando ele citou de cabeça ele foi de vinte e quatro mil para vinte e três mil. A minha pergunta é, este erro de Paulo estraga a mensagem? Esse erro de Paulo anula a mensagem? De jeito nenhum. Porque se morreram vinte e três ou vinte e quatro mil, o que ele está querendo ensinar é que se nós formos pelo caminho da imoralidade, nós vamos morrer igual àqueles milhares lá. Outro texto que eu quero ler aqui, Levítico 11, 19. Ele está falando de pássaros. E aí ele fala a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Aí o cara moderno diz assim, opa, olha aí, está vendo? A Bíblia errou, porque ela está chamando o morcego de pássaro e o morcego é um mamífero. Só que a gente tem que ver duas coisas. Primeiro, a classificação de pássaro, mamífero, réptil, isso não existia no tempo da Bíblia. Isso é coisa do século XIX, né? Essa classificação, ela não era importante para Moisés quando ele estava escrevendo, porque na época dele o que era um pássaro? Qualquer coisa que voasse. Então, a Bíblia cometeu um erro, entre aspas, porque ela não está preocupada em ser fiel do ponto de vista científico moderno. Então, nesse sentido, a Bíblia, ela não é inerrante, porque, por exemplo, Paulo falou de 23 e o número é 24. Mas esses pequenos, esses erros, entre aspas, da Bíblia, não fazem a Bíblia deixar de ser a autoridade espiritual que ela é. Por isso que a gente diz que ela não é inerrante, mas ela é infalível, tá bom? E por que é importante a gente entender isso? Porque se nós batermos forte na inerrância da Bíblia, nós vamos ficar sem argumento para explicar essas coisas aqui. Coisas que não são importantes para a mensagem da Bíblia, né? É, e é bom a gente entender a forma com a qual a Bíblia chegou a nós, né? A Bíblia é uma mensagem divina inspirada pelo Espírito Santo e ela é dada a seres humanos, seres humanos falhos. Então, nós temos uma mensagem perfeita de Deus dada a seres humanos, que foram os profetas. E quando os profetas, então, eles vão escrever essa mensagem perfeita, eles vão escrever de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua vivência, né? De acordo com a sua educação e de acordo também com a sua limitação. A Bíblia não, ela não desfaz a limitação do ser humano nesse processo divino humano que é a Bíblia, né? Ele citou aqui, existem outros exemplos, assim, que são pormenores, né? Pedro, você vai me negar três vezes quando o galo cantar. O outro texto diz, você vai me negar três vezes quando o galo cantar duas vezes. E aí, uma vez ou duas vezes que o galo ia cantar? Essa é a questão? Não, não é essa questão. A questão é que Pedro iria negar Jesus Cristo. Esses detalhes são detalhes do elemento humano, porque a Bíblia não é um ditado. A Bíblia é uma mensagem de Deus e o ser humano, na sua experiência, na sua experiência falha, ele coloca, então, a mensagem de Deus ali e ele vai cometer esses pequenos ilízes. Agora, por que, assim, isso é importante para nós? Para mostrar que Deus, ele não vai aliviar a falha humana. A Bíblia está cheia de falhas humanas, de personagens que são personagens humanos, mas Deus não vai lá e vai ocultar o erro de um rei, o erro de um profeta, o erro de um personagem importante ali, vai colocar embaixo dos panos, não. Ele vai apresentar aquilo ali, para mostrar que a mensagem continua sendo divina, a mensagem divina. Nós, seres humanos, nós erramos, mas isso aí não desqualifica a Bíblia em momento algum. E essas demonstrações de falhas humanas na Bíblia são mais uma demonstração de que a Bíblia realmente é o que ela diz ser. Porque, veja, se a Bíblia fosse um livro que só trouxesse histórias boas, todos os personagens bíblicos fossem vencedores, os profetas bíblicos ninguém errasse, a gente ia dizer assim, não, esse livro é uma peça publicitária que foi inventada por alguém, porque é impossível pessoas não errarem. Então, ele traz lá Davi pecando com o Bate-seba, ele traz Sansão com todas as suas falhas, para mostrar que a Bíblia não é uma peça publicitária. A Bíblia é um livro inspirado por Deus e, como o pastor Leidjão falou, uma combinação divino-humana. A natureza da Bíblia é semelhante, não igual, é semelhante à natureza de Cristo. A natureza de Cristo era divino-humana. Não é igual por quê? Porque a natureza humana de Cristo era perfeita. Mas a parte humana da Bíblia é imperfeita como seres humanos. E sobre esse negócio de Paulo, eu estava me lembrando de um episódio aqui, Leidjão. Estava conversando com a Flor, minha esposa, e um amigo, um casal de amigos, perguntando, não sei o quê, tempo de casado, tempo de casado. Aí ele me perguntou, quanto tempo de casado vocês têm? Aí eu disse, 14 anos. Só que não era 14, era 15, né? Bem, minha esposa não teve tanta misericórdia de mim como a gente tem com os autores bíblicos, né? Mas veja, alterou o nosso casamento, o fato de eu ter errado um ano? Não alterou nada. O casamento é o mesmo, a felicidade é a mesma. A mesma coisa ali de Paulo. Ele ter falado 23 quando era 24 mil, não altera a mensagem que queria ser falada. Por isso que a gente afirma que a Bíblia é infalível nesse sentido. Então deixa eu dar outro exemplo de Paulo aqui, porque é interessante. Eu falo assim, quando eu estive no meio de vocês aí, eu não batizei ninguém. Ah, batizei, eu acho que fulano. Eu acho que batizei fulano também. Olha, não sei se batizei mais alguém não. Entendendo? A memória dele falha, ele tenta, ele vai começando a lembrar, falou assim, é melhor não citar nomes aqui, porque senão, entendeu? É o ser humano e Deus convive com isso perfeitamente. A Bíblia, ela continua sendo infalível mesmo contendo essas situações. É, mas quando a gente olha para a Bíblia e para a composição da Bíblia, a gente já fica impressionado, porque veja, foram mais ou menos 40 autores num período aí de 2.500 anos, mais ou menos, e a maioria deles nunca conversou um com o outro. Aí você pega Moisés, escrevendo aí uns 1.800 anos antes de Cristo, e você pega João, escrevendo lá no final do primeiro século, e você compara os dois e não tem contradição nenhuma, né? É como se você pegasse assim, imagina, você pega uma pedra de mármore, e aí você diz assim, ao longo dos próximos 200 anos, vão vir aqui 10 artistas sem conversar um com o outro, e cada um vai dar lá umas marteladas e tal, e aí no final dos 200 anos tem uma estátua lindíssima. Isso seria um negócio assim, inimaginável, né? Porque eles teriam que combinar os detalhes, alguma coisa assim. Ou, vamos pedir para 10 pessoas escreveram uma história sem que eles conversem. Cada um pega um pedaço da história, depois a gente junta tudo. A possibilidade disso dar um carnaval não é brincadeira. E a Bíblia não. A Bíblia, os 40 autores, têm unidade. Se você pegar o que fala em Gênesis, combina com o que fala em Apocalipse. Você não vê nenhum tipo de contradição teológica na Bíblia. E é um livro escrito ao longo de milhares de anos. Essa é mais uma evidência de que a gente pode crer na Bíblia, né? Mas, veja, eu só lembrei de uma coisa aqui antes de passar a palavra, Leidivan. A gente falou que a Bíblia não era um livro de ciências, e não é mesmo, né? Um livro de teologia sobre Deus. Mas ela tem acertos de científicos também, né? Lá em Jó fala sobre o ciclo das águas, quando ninguém sabia dessas coisas, né? Então, a Bíblia é 100% de confiança. E a gente parte do Bíblia Fácil aqui falando sobre a Bíblia como sendo 100% de confiança. Mas eu queria que a gente partisse para o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Porque tem uma coisa interessante. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto da Bíblia tentando mostrar que ela era verdadeira. Assim, agora eu vou fazer um capítulo aqui de apologética sobre a Bíblia. Por quê? Porque o autor bíblico partia do pressuposto de que a Bíblia já era verdadeira. Ele não estava tentando convencer ninguém que a palavra de Deus era verdadeira. Embora a gente encontre alguns textos aqui bem interessantes. Uau! E ele é só... Olha, gente, é só o começo. Tem muito mais ainda para mim e para você. Perguntas! Vamos lá para perguntas? Bora! Você participa aqui com a gente pelo 12981510081 e a gente fica super feliz. E eu já quero mandar um beijo e já ler a sua pergunta, viu, Diandra? Diandra Lefa pergunta assim, Pastor, quem pode realmente garantir que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem estava lá para ter certeza de que foi Deus quem falou. Sou agnóstica. Legal. Muito bom. E olha, o fato dela... É uma moça, né? Isso. Tem o nome dela? O nome dela é Diandra. A Diandra. O fato da Diandra ser agnóstica é excelente. Por que o que é um agnóstico? Um agnóstico é alguém que não sabe se aquilo é verdadeiro, mas que está aberto para receber evidências, né? E a gente poderia passar o nosso podcast todo falando só sobre as evidências. Existe uma ciência chamada crítica textual. A crítica textual, ela analisa os textos antigos. E a pergunta dela poderia ser dividida em duas partes. Primeiro, o texto que nós temos hoje foi o texto escrito lá? Essa é uma pergunta. E como é que a gente sabe que é? Em 1947, os escritos do mamorto, né? Encontraram vários trechos da Bíblia lá nas cavernas de Curran, ali no Oriente Médio. E ali em 1947, agora século passado, tinha muita gente dizendo assim, olha, o texto que nós temos na Bíblia foi alterado ao longo da história. Porque durante muito tempo, realmente, o texto bíblico ficou restrito a um grupo pequeno de pessoas, especialmente na Idade Média ali com os monges, né? Então, muita gente dizia, olha, não é o texto que nós temos, não é o texto que nós temos. Aí, quando descobriram os escritos lá do Mar Morto, os inimigos da Bíblia disseram assim, agora nós vamos provar que os textos que nós temos hoje não são iguais aos que foram escritos. Por quê? Porque os textos do Mar Morto eram do primeiro século do cristianismo, o século anterior ao cristianismo, ali daquele período bíblico, né? Do Novo Testamento. Então, era muito fácil agora, a gente compara os textos das cavernas com o texto bíblico pra gente ver que foi alterada a Bíblia. Aí, beleza, os críticos estavam assim, ó, com as mãos, esfregando as mãos, porque agora a gente vai dizer que não é verdade. Aí começaram as traduções. E quanto mais traduzia, menos os críticos falavam. E depois que terminaram de traduzir, descobriram que tinha 2% de diferença. E o que eram esses 2%? Detalhes. É, um texto que não dava pra traduzir porque tava borrado, ou uma palavra que a gente não conseguia saber o que que era. Mas, na essência, o texto que tinha em 1947 era o mesmo texto do século I. Então, do ponto de vista da crítica textual, científico, o texto que nós temos, as palavras que nós temos, o texto é o mesmo texto que os apóstolos escreveram. E do ponto de vista espiritual? Aí você pode ir pras profecias, né? Por exemplo, Daniel capítulo 2. Vai lá, vai lá. É, então, como é que é o nome dela aí? Diandra. Ô, Diandra, um abraço pra você, minha querida. Sua pergunta é muito relevante, viu? Então, uma vez eu fui estudar uma Bíblia com um casal e, quando eu cheguei lá, ele chegou e falou assim, ele chegou assim e falou assim, pastor, não perde seu tempo, não? Eu não acredito que esse livro aí seja um livro diferente dos outros, entendeu? Aí, na hora, eu fechei a Bíblia. Eu não poderia pegar um texto da Bíblia e mostrar que a Bíblia é inspirada por Deus. Eu falei assim, então, eu vou voltar aqui semana que vem pra mostrar a você que a Bíblia é um livro diferente. Tá ok. E eu reuni, Axa e pastor, eu reuni 19 itens para mostrar como a Bíblia, ela é verídica em vários, vários assuntos. E um dos assuntos é esse aqui, ó. É esse texto que eu vou ler aqui, ó. Isaías 41, versículos 22 e 23. Olha só. Trazei e anunciai-nos as coisas que iam de acontecer. Coisas que iam de acontecer estão no futuro, né? Relatai-nos as profecias anteriores para que entendamos para elas e saibamos se se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir para que saibamos que sois deuses. Fazei bem e fazer mal, para que não nos assombremos e juntamente o veremos. Ou seja, somente Deus tem o poder de ver o futuro. Ninguém tem o poder de ver o futuro. E aí Deus está desafiando aqui. Se você conseguir me dizer o futuro e esse futuro se cumprir, então você é Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Entendeu? Então ninguém, ser humano nenhum, tem a capacidade de prever o futuro e esse futuro acontecer do jeito que foi previsto. Só Deus. E o que acontece com as profecias? As profecias fazem isso. E aí o pastor já ia falando aqui, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Vão mostrar a sucessão dos reinos. Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, Europa e assim por diante. E detalhes desses reinos. Isso aí foi escrito no sexto século antes de Cristo. Isso aconteceu depois. Então, de antemão, Deus já está colocando na profecia as coisas que iriam acontecer. Ser humano nenhum tem essa capacidade. E Deus inseriu na Bíblia profecia bíblica para que antes que acontecesse, nós crescemos que a Bíblia realmente não é um livro comum. Ela é um livro inspirado. A profecia bíblica é a resposta para ela. Terminei. Então, nós queremos convidá-la a fazer o curso conosco. O guia de estudo pode ser o Eu Creio, pode ser o Daniel também. Revelações do livro de Daniel. Você pode pedir e ver essas coisas que eu estou falando aqui. Você vai ver os detalhes dessas profecias se cumprindo aqui. Eu gosto de um autor chamado Josh McDowell. Ele era um ateu na faculdade. E aí ele conta a história dele. Ele disse que chegou na faculdade um dia e aí sentou a mesa para comer assim. E tinha uma moça cristã com a Bíblia assim na mesa. E ele disse, eu vou envergonhar essa crente agora. Ele falando. Aí ele disse que começou a fazer perguntas sobre a Bíblia, a menina respondendo e tal. Até que ele disse assim, esse livro não é verdadeiro não. Aí a menina fez um desafio para ele. Então me prove que não é verdadeiro. Aí ele trancou a faculdade, porque ele ficou desafiado mesmo. Ele trancou a faculdade e ficou seis meses rodando na Europa, de biblioteca em biblioteca. Ele queria juntar todas as evidências para mostrar que a Bíblia não era verdadeira. Seis meses depois ele voltou para a faculdade crente. Aí ele escreveu dois livros, na verdade três livros. Um é Mais que um Carpinteiro, fica de dica aí para você. Mais que um Carpinteiro, o Josh McDowell. E dois volumes de um mesmo livro que é Evidências que Merecem um Veredito. Só com coisas mostrando como a Bíblia é confiável do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista teológico. E uma das coisas que ele fala é sobre as profecias do Messias. No Antigo Testamento tem 47 profecias sobre o Messias. E todas elas se cumprem em Jesus. Aí ele disse assim, ele escreveu lá. Um matemático foi fazer uma conta para saber qual era a probabilidade matemática de que todas as profecias se cumprissem por coincidência em Jesus. Porque seria um argumento dos críticos. Não, foi tudo coincidência. Aí ele diz assim, a probabilidade matemática é a seguinte. Você pega uma sala, enche de moeda até um metro de altura. Uma sala pequena. Então, cheia de moeda até um metro de altura. Marca uma das moedas, mistura ela e pede para um cego encontrado da primeira vez. Encontrado de primeira. Ele disse, matematicamente, essa é a probabilidade de todas as profecias só do Messias se cumprindo em Jesus. Fora todas as outras, né? Então, assim, quando você se encontra com as profecias como o Leidevan falou, você pode ter duas coisas. Ou você rejeita ou você aceita. Agora, você dizer que é mentira é muito difícil, né? Porque pega Daniel 2. Daniel, 600 anos antes, previu a chegada do Império Romano. Quase mil anos antes, ele previu que depois do Império Romano não ia ter mais nenhum Império Mundial. Então, lá tudo se cumpriu. Até hoje. Então, a nossa amiga agnóstica, ela pode caçar as evidências e tal. Eu tenho certeza que o agnóstico sempre é uma pessoa muito questionadora e inteligente, né? Então, se as evidências forem mostradas, geralmente a gente chega lá e chega na conclusão que o Josh McDoor chegou. Eu vou até contar a história de um outro cara, mas depois a gente fala. Você viu que o papo está muito bom, né? Mas é porque falar daquilo que a gente crê é algo que traz brilho no nosso olhar. Principalmente tendo a oportunidade de compartilhar a esperança com você. Pastor, eu quero mais uma vez presentear os nossos amigos e amigas que estão nos vendo. Essa revista linda chega na sua casa de graça porque é um presente da novo tempo. Mas, Axa, se vocês estão falando tanto da Bíblia, por que eu preciso desse presente? Porque em cada um desses presentes, inclusive neste aqui eu creio que o nosso querido pastor Lady Van foi escolhido aí junto com a escola bíblica para preparar para você, é para ir direcionando o seu estudo em temas específicos. Às vezes você quer estudar sobre algo, mas onde que eu vou encontrar? Como começar a estudar? Então, esse guia de estudos vai ajudar você e cada capítulo tem um estudo que ao final tem um QR Code com vídeos que vão ajudar a complementar o seu estudo. E é um estudo interativo, que tem perguntas e respostas, né, pastor? Perfeitamente. No corpo de cada capítulo e também no final, lá com o questionário para fixar bastante a verdade aprendida. E as videoaulas são com o pastor Lady Van. Você vai lá, está tudo gravadinho e vai explicando as coisas. Pastor, como que a gente faz para conseguir isso daí? É em qualquer lugar? A gente precisa de um número de WhatsApp? Vou dar dois caminhos. Vamos lá. O primeiro, o número de telefone fixo para você ligar das 8 da manhã até as 11 da noite. É o 12-21-27-3030. Zero operadora 12, 21-27-3030. 31-21. Ah, é 31-21. É, é verdade. Zero operadora 12, 21-27-31-21. 31-21. Isso. 31-21. Corrige aí. Ou... Ou você pode entrar no WhatsApp, né? Deixa eu olhar ali, aquele ali, né? Isso. É o 12-9-8-1-5-1-0-0-8-1. Vou repetir para você. Você mandou uma mensagem, né, para esse WhatsApp? É, é só falar eu quero. Eu quero e a gente vai dar um jeito de ensinar lá para a pessoa. Isso. É 12-9-8-1-5-1-0-0-8-1. É isso aí. Gostou desse presente? Quer ter? É só mandar um recadinho para a gente. Mas olha, eu tenho uma segunda pergunta que eu fico, assim, muito feliz. Eles estão nos assistindo e estão prestando atenção no tema e querem agora cada vez mais aprender. Olha só essa pergunta do Romulo Farias. Ele é de Joinville, Santa Catarina. Beijo para todos aí de Santa Catarina. Pastor, como a Bíblia deve ser interpretada? Considerando aí a sua diversidade, a sua cultura, eu pergunto porque cada igreja diz uma coisa diferente. E como eu ainda não sou cristão, eu não sei em quem acreditar. Isso realmente acontece, né? Nós temos aí diversas religiões que vão cada um trazendo uma explicação, uma ideia diferente uma da outra. E são, assim, ideias bem diferentes. E agora? O que fazer? Excelente pergunta, né? Bom, em primeiro lugar, é oração, né? Porque o texto bíblico chegou a nós, a mensagem bíblica chegou pela inspiração do Espírito Santo. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se você quer entender, compreender a Bíblia, a primeira coisa é a oração. Você, Senhor, estou aqui diante da tua palavra agora, envio o teu Espírito Santo para me dar entendimento, dar clareza de pensamento, discernimento espiritual. E aí é o Espírito Santo que vai abrir a sua mente para poder entender o texto bíblico. Então, sujeição ao Espírito Santo através da oração, né? E aí depois, quando você vai para o estudo da Bíblia, existem algumas regras para você interpretar a Bíblia, né? Eu vou falar somente algumas delas aqui, né? Mas, em primeiro lugar, abrir a Bíblia a sua própria intérprete. Não sou eu que interpreto a Bíblia. É eu que chego ali, vou ler a Bíblia ali, opa, tem um texto aqui que eu não estou compreendendo. Lá na frente ou lá atrás haverá um outro texto que vai me ajudar a compreender aquele texto. Então, a Bíblia faz assim. A Bíblia contém as respostas que eu estou procurando. Ou seja, o eu acho não cabe para isso. Não cabe, não cabe. A Bíblia é um poço que a gente tira água. A gente nunca coloca água lá, né? Então, aí, já que você falou isso aí, uma outra atitude é a humildade. Então, eu vou encontrar na Bíblia o que a Bíblia diz, não o que eu quero que alguém falou, tá? Então, vamos lá. Então, a Bíblia, ela se interpreta. Eu vou encontrar na Bíblia, se eu não encontrei nesse texto aqui, eu vou ter um texto lá que vai me ajudar. Isso é regra, isso aí é princípio para poder se estudar a Bíblia, né? Uma outra coisa aqui. Eu não posso pegar um texto isolado, um versículo isolado. Eu tenho que levar em consideração o que foi escrito um ou dois versículos antes, um ou dois versículos depois, ou, às vezes, aqui, um capítulo antes, um capítulo depois. O que o autor está dizendo com aquilo ali e até o que a Bíblia fala a respeito daquele assunto. Eu tenho que levar em consideração o contexto da Bíblia, onde aquele texto está inserido, né? Isso aí é outra regrinha, né? Uma outra coisa. Isso aqui é importantíssimo. Um texto fácil vai me ajudar a compreender um texto difícil. Um texto difícil nunca pode complicar um texto fácil. Isso é uma regra. Porque tem gente que é especialista nisso. Pega um texto difícil e quer complicar o resto da Bíblia. Sendo que eu tenho textos fáceis a respeito daquele assunto. Então, eu pego o texto fácil, esse texto fácil, ele me lança à luz a textos difíceis. E nunca o contrário. O texto difícil não pode obscurecer o texto fácil. E, acima de tudo, é o seguinte. A Bíblia é para a vida. A Bíblia não é para conhecimento. A Bíblia não é para pegar um texto aqui e lançar dificuldade aqui em cima do pastor Felipe Amorim. A Bíblia é para a vida. Então, quando eu vou com essa atitude, Senhor, me ajuda aqui através do Espírito Santo. Eu citei aqui somente três. São várias regras. Então, quando eu vou com esse espírito de oração, sujeitando a minha mente ao Espírito Santo, respeitando o texto do Bíblio, o que o texto do Bíblio está dizendo? Falando assim, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Aí, ela se torna luz para os meus pés, luz para os meus caminhos. Porque aí eu quero praticar, eu quero fazer a vontade de Deus. É um bom caminho para entender o que a Bíblia está dizendo. E, ao mesmo tempo, fugir dos muitos e muitos caminhos errados que existem aí. Deixa eu dar um exemplo disso que o Leidvão falou. Eu abri aqui, em Filipenses 4.13, que é um texto bem conhecido. Paulo diz assim, Tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu já vi um monte de coisa saindo desse texto aqui, Leidvão. Eu já vi gente dizendo assim, Ah, está vendo? Olha, eu posso levantar qualquer coisa de qualquer peso, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso fazer. E as pessoas começam a falar coisas assim, absurdas, né? Será que Paulo estava falando de levantar peso? De empoderamento, né? De empoderamento das pessoas, de força física. O que Paulo estava falando aqui? O que o Leidvão falou? Vamos ler só três versículos antes. Esse é o 13, Filipenses 4.13. Vamos ler a partir do versículo 11. Dois versículos antes. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja como o texto ganha o sentido que ele tem. Porque se você pega só tudo posso naquele que me fortalece, você vai criar uma teologia em cima disso que não era o que Paulo estava falando. Paulo não estava falando de força física, Paulo não estava falando de lutar contra os inimigos. Ele estava dizendo assim, eu posso viver com fartura ou com necessidade. Eu posso ter muita comida ou pouca comida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse é só um exemplo de como a gente tem que respeitar o contexto da Bíblia. Você lê a Bíblia com calma. A gente vai tratar lá no tema 8, sei lá, 9, sobre a questão da alimentação. Aí tem aquele texto lá de Atos 10, né? Que o pessoal diz assim, não, vamos lá, Deus disse, não considere impuro o que eu considerei puro. Aí o pessoal está vendo, não tem mais distinção entre animal puro e impuro. Aí você lê o capítulo 10 todo e você vê que não tinha nada a ver com alimentação. Ali era com pregação do Evangelho. Então, tem que respeitar realmente o contexto da Bíblia, estudar a Bíblia com calma. E esse fim de semana eu estava em um local e o pastor disse assim, olha, a Bíblia não é para ser lida. A Bíblia é para ser estudada. Você tem que ter calma, né? Não dá para você dizer assim. É por isso que eu tenho um problema, Lady Van Gogh, com aquela caixinha de promessa, né? É legal, com a caixinha de promessa e tal, no Porto do Sol da CGP lá em casa. Tem o seu lugar. Mas em casa a gente sempre pega assim, mas cuidado para você não pegar uma caixinha de promessa assim, a Bíblia, eu vou abrir e colocar o dedo assim, aqui Deus está falando comigo. Aí está lá, Judas foi e se enforcou, né? Assim é um problema. Então, tem que estudar a Bíblia com calma, né? Com certeza. E falando sobre não ler, mas estudar a Bíblia, olha que pergunta interessante do Renato Pimenta, e eu já abro aqui para dizer a você, querido amigo, querida amiga, às vezes você pensa assim, ah, eu tenho uma dúvida sobre isso, mas acho que eu não vou perguntar não, acho que minha pergunta, às vezes tem pessoas que até falam assim, ah, acho que minha pergunta é um pouco boba. Deixa eu te dizer, não existe não, pergunta nenhuma que seja boba. Aquilo que está incomodando o seu coração, que talvez você toda a vida ouviu de uma forma e agora você está aprendendo dentro da palavra de Deus, que é outra coisa, envia para a gente, pode nos enviar, nós vamos ter o maior prazer de ler a sua pergunta, e a gente super agradece essa interação, é para isso que estamos aqui no Bíblia Fácil Podcast, tá bom? Renato Pimenta, ele é de Belo Horizonte. Pastor, como a gente explica o poder que existe, ele colocou aqui ao ler essa palavra, mas eu vou só trocar o ler pelo estudar, certo? Estudar essa palavra. E por que que alguns experimentam esse poder e outros não? Tem gente que realmente, olha, eu estudei a palavra de Deus, eu senti o poder do Espírito Santo de Deus, e por que tem outras pessoas que falam, não, eu já estudei, de capa a capa, eu fui aqui, fui ali, não senti nada, tem que sentir alguma coisa, o que é sentir, é algo sobrenatural, é um vento que passa ali, você tem que se arrepiar. Como que é isso? Nada de sentimento, né? Mas é uma atitude mental, né? Então, eu não sei o porquê, quais os motivos aí, mas a gente pode imaginar. A Bíblia é pão, a Bíblia é alimento. Então, olha só, vamos imaginar aqui, né? Vou até utilizar aqui uma parábola que não é muito bem compreendida num aspecto, né? O jovem rico, perdão, nada de jovem rico, o filho pródigo. O jovem rico não tem nada a ver com essa história, né? Ele vai, pega tudo, ele vai para uma terra distante, perde tudo lá, e lá ele começa a passar fome, ele passar fome, e a Bíblia diz que ele queria comer das bolotas dos porcos, mas ninguém dava nada para ele, e coisa e tal, e de repente, peraí, a casa do meu pai é comida, a casa do meu pai é comida, jornaleiro lá, o pessoal lá é muito bem tratado, eu vou levantar e eu vou embora. Entendeu? Então, olha só, aplicando isso aqui ao estudo da Bíblia. Sabe por que ele foi embora? Ele foi embora porque ele não comeu da bolota do porco. A gente pensa que ele comeu lavagem, ele não comeu, a Bíblia diz que ele tinha vontade, mas ninguém lhe dava nada. Então, ele não come, ele está com fome, e ele sabe onde ele ia encontrar comida. Entendeu? Então, vamos lá. Existe muita comida de porco aí fora, muita comida de porco. Se você come dessa comida, dessa lavagem que se oferece aí, você não tem fome da palavra de Deus. Isso vai tirar o seu apetite, vai tirar a bênção da Bíblia, o poder da Bíblia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que esvaziar a sua mente, não se contaminar com isso aí que as pessoas oferecem de literatura, de música, de filme, de seriado, de seja lá o que for e coisa e tal, para você sentir fome. Eu tenho fome, eu tenho vontade, eu preciso disso aqui. Aí, agora, com essa fome, eu vou comer a palavra de Deus. Aí, a Bíblia vai ter um efeito. Agora, se eu vou lá com a mente cheia de... Aí, a experiência vai ser outra. Entendeu? Então, eu queria colocar isso aqui. Esvaziar-se. Então, Senhor, eu sinto fome, e aí, com fome, eu vou me alimentar da palavra de Deus. Aí, o resultado, a experiência com a palavra de Deus vai ser outra. Eu quero pegar um ponto da sua pergunta. Tem que sentir alguma coisa? A gente vive num período que as pessoas estão dando tanta ênfase ao que sente, e a gente vê assim, não, eu sinto que eu sou isso. E o que as pessoas estão sentindo está se tornando mais verdadeiro do que a realidade. Mas o estudo da Bíblia, ele não tem necessidade de ter sentimento. É lógico que, às vezes, você se emociona que você está lendo a Bíblia. Você entende uma mensagem de Deus para você, isso causa emoção. Mas quando Paulo está falando em Romanos 12, ele diz assim, que o seu culto seja racional. E o que é a Bíblia? A Bíblia é para ser entendida, não sentida. E qual é o efeito da Bíblia? Eu abri aqui em Hebreus 4, 12, diz assim, Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, a Bíblia, ela transforma as pessoas porque ela vai no mais íntimo das pessoas e chama ao arrependimento ilógico. É a palavra de Deus. Então, quando você entende a palavra de Deus, Deus age na sua vida. A gente pode dar vários exemplos aqui, né? O apóstolo Paulo, por exemplo. Você olha o apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele está ajudando a apedrejar o Estevão lá. No capítulo 9, ele se encontra com Jesus na estrada para Damasco e ele se torna de perseguidor um perseguido. Então, assim, se o amigo quiser assim, me explica como funciona esse negócio lá no íntimo. Eu não sei explicar, não. É como o vento. É. Mas eu sei que funciona. Aí, uma vez, alguém me disse assim, me perguntou, Filipe, você sabe como é que o avião voa? Esse cara não sei, não. Como é que explica, assim, a turbina, não sei o quê, o vento que bate nasa. Eu não sei explicar, não. E você precisa dessa explicação para você entrar no avião e voar? Ele disse, não, eu entro e voo. E ele disse, a Bíblia é assim. Você não precisa entender tudo que... Como são todos os funcionamentos da Bíblia, como é que funciona na vida da pessoa. A gente só sabe que funciona. E se funciona, abra a Bíblia, estude a Bíblia, porque ela transforma a vida. Com certeza. Você pode participar com a gente. Talvez você está chegando agora. Ai, Axel, olha, cheguei aqui no meu trabalho. Meu colega já estava assistindo esse podcast. Achei até legalzinho, interessante. Mas tem algo a mais, além disso? Lógico que nós temos. Nós temos presente para você. Essa revista linda chega na sua casa de graça através do correio. Sabe aquele carteiro amigo que toda semana passa por aí na sua casa, dando um bom dia, boa tarde? Pois é. É ele que passa, entrega esse presente. Não tem custo nenhum, porque os nossos amigos anjos da esperança já pagaram essa conta para você. E através desse guia de estudos, você é direcionado à Bíblia, que é a palavra do Senhor, onde você vai encontrar todas as verdades, vai ter o seu coração aquecido pela esperança de Jesus e vai compreender e saber como viver esperando a volta dele, que já está bem pertinho, não é? É pelo nosso WhatsApp que você faz esse pedido, 12 981 51 0081. E o autor dessa revista, junto com a Escola Bíblica, está aqui hoje, é o nosso querido pastor Leide Ivan, que a gente tem um enorme prazer. Pastor, junto com todo esse resumo aqui, para facilitar cada vez mais o estudo da Bíblia, vocês também tiveram uma ideia muito legal de ter vídeos que vão complementando. Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas esses vídeos, como que funciona? Para aquele que está chegando agora falando assim, Ah, que você nunca fiz isso. Como assim? Vou apontar ali a câmera. E que vídeo é esse? O pastor vai falar algo a mais do que já li na Palavra de Deus? É isso? É um reforço. Existe um QR Code ali, vai lá e aí você vai ter o acesso, é lá no final, é exato aí, aí nesse QR Code você vai ter um bônus, que é uma videoaula, reforçando esse material que foi feito aí, esse material que está aí. Então é um bônus, é um material bônus, uma videoaula dos estudos. Isso me veio uma coisa aqui, eu lembrei da história de Filipe lá com o Eunuco, lá em Atos 8, eu acho, né? Que o Eunuco estava lendo a Bíblia, lendo o livro de Isaías, e aí Filipe pergunta assim, você está entendendo? Aí o Eunuco diz assim, mas como é que eu vou entender, se não tem quem me explique? Aí Filipe entra na carruagem, vai explicando a Bíblia, até que ele aceita tudo e é batizado. A Bíblia é um livro que, para a gente entender, às vezes a gente precisa de explicação. E é para isso que existe aqui a Novo Tempo, e é para isso que existem esses guias de estudo, para que a gente possa entender melhor a Bíblia. Mas o Espírito Santo é esse agente que faz todos nós entendermos a Bíblia. Então, a primeira coisa que o Leidevão falou, acho que é o essencial, é você ir para a Bíblia em oração, porque a Bíblia, ela transforma vidas. E olha, eu temo que o nosso podcast está chegando perto do fim, então eu não posso deixar de ler alguns textos bíblicos para a gente ver o que a Bíblia fala sobre ela mesma. Eu quero ler João 17, 17, porque Jesus diz assim, Então, nesse mundo cheio de notícias, nesse mundo cheio de conceitos, onde é que a gente encontra a verdade? A verdade se encontra na palavra de Deus. Por exemplo, a verdade sobre o estado do homem na morte. Se você assistir qualquer filme hoje, qualquer desenho animado, você vai ver gente que morre e o Espírito volta para falar com quem. Esse dia eu estava assistindo um desenho animado com o meu filho. Eu tive que parar, porque nem desenho animado está escapando mais das coisas agora. Morreu lá o personagem, o Espírito voltava para atazanar a vida do outro lá. Onde é que está a verdade sobre o estado do homem na morte? Na Bíblia. Diz que o homem morreu e não tem consciência após a morte. E a Bíblia tem a verdade sobre os principais assuntos da vida. Não sobre todos. Se você quiser estudar física quântica, você tem que ir no livro de física. Mas se você quer as verdades espirituais, está na palavra de Deus e sem ela não dá para encontrar. É verdade. E aí, pastor, eu lembrei aqui de um texto que eu gostaria de ler também, porque já que é para encontrar a verdade, é uma promessa de Jesus em João, capítulo 16, versículo 13. Como é que a gente alcança essa verdade? E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olha que promessa maravilhosa. Se a pessoa quiser, se ela quiser compreender, encontrar a verdade, porque aí nós tivemos um amigo aí dizendo que são várias denominações, caminhos, não sei o quê. Se ele quiser encontrar a verdade, o Espírito Santo vai conduzi-lo à verdade. É em oração. Essa é a promessa e pode ter certeza que o Espírito Santo vai conduzi-lo àquilo que ele precisa entender para entender que Deus é amor, que Deus salva, que Deus perdoa e que Deus tem um plano para a vida dele. E o senhor, pastor, acabou também já respondendo a pergunta da Mônica Custódio. Muito obrigada, Mônica, pela sua participação, que ela disse justamente isso, né? Por que um livro de milhares de anos ainda é difícil de ler? Estamos lendo errado. Primeiro, né? Ler é estudar. Precisamos aprender, né? Nos educar a estudar a palavra. E ela ainda diz, cadê, cadê? Sou evangélica, mas confesso que tenho dificuldades. Então, é isso que o senhor falou. Quando ela vai ler, estudar a palavra de Deus, tem feito esse convite ao Espírito Santo. E eu acho interessante porque aí você faz a escolha que aí entra o livre e arbítrio, que aí dá todo esse espaço para que o Espírito Santo possa falar a verdade. Não é isso, pastor? E tem de ver também o momento que ela vai ler. Se ela está lendo dentro do ônibus, dentro do metrô e coisa e tal, dentro do escritório, é uma coisa. Agora, se ela tira um tempo lá, vai para um cantinho lá, ela só e Deus em oração, fala assim, ó, aí a palavra de Deus vai ser viva no coração dela, entendeu? Então, ela tem de ver isso também. Por que ela está achando que está difícil a leitura da palavra de Deus? Porque o texto, ele é claro, ele não é um texto difícil. Ele tem as suas complexidades, mas nós temos a guia do Espírito Santo. E ela precisa ter esse prazer, esse deleite na Bíblia para poder se alimentar da palavra de Deus. Então, quem sabe aí um templo especial, um lugar especial, um lugar muito tranquilo onde ela possa ler sossegadamente a palavra de Deus vai ser uma benção na vida dela. E a gente precisa entender que o maior interessado em que nós entendamos a Bíblia é o próprio Espírito Santo, aquele que inspirou a Bíblia, né? Deixa eu ler outro texto aqui, Efésios 6,17, que diz assim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então, qual é a nossa... A espada nesse tempo que foi escrito aqui, né? Paulo está escrevendo aos Efésios, é o mundo romano. A espada era a arma daquele momento, né? Então, qual é a arma do cristão? A arma do cristão é a palavra de Deus. Aí eu lembro de Jesus sendo tentado lá, né? Satanás o tenta três vezes e como é que ele responde? Três vezes. Está escrito. Eu fico preocupado, às vezes, com cristãos que confiam muito no que sentem, né? E estudam um pouco a palavra de Deus. Um dia eu encontrei com a senhora, ela disse assim, pastor, eu sei que a Bíblia fala sobre o sábado, mas eu sinto que não é mais assim. Aí eu sei o que eu falo para a senhora, né? Então, a senhora mais velha que eu tinha que respeitar, eu disse, irmã, mas o que a senhora sente não é o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia é que prevalece. Outra vez eu fui visitar um senhor, estava num processo muito complicado com a família e ele estava por um caminho muito difícil, claramente, abertamente contra a Bíblia. E aí ele dizia assim, pastor, eu sei o que a Bíblia fala, mas eu sinto que Deus está falando comigo para eu fazer diferente. E ele disse, mas como Deus vai falar para você uma coisa diferente do que ele já mostrou na Bíblia? Então, a gente tem que confiar muito menos no que a gente sente, muito mais no que está escrito, porque esse é o único caminho seguro, o único caminho seguro. E aí, pastor Filipe Amorim, eu seguro essa sua fala, porque a gente já está indo para o finalzinho, faltou só quatro minutinhos, mas olha só a pergunta do Filipe. O Filipe diz assim, a Bíblia diz que não se pode mexer em nada que foi escrito. Por que, então, existe outras versões? Você está falando que tem que ser a Bíblia, não é o que a gente sente, é a Bíblia. Então, por que existem outras versões? Inclusive, ele coloca aqui outra Bíblia com outros livros. E eles também dizem ter razão. Quem fala a verdade agora? Já que é a Bíblia, qual Bíblia, como assim? A pergunta é faltando quatro minutos. Pode deixar para o outro programa. Porque eu queria dar um recadinho ainda. Não, mas dá o recado, depois eu vou tentar responder. Pode ser? Posso dar naquela câmera ali? A nossa amiga agnóstica aqui, que escreveu para nós aqui, que fez a sua pergunta. Deixa eu falar uma coisa para você. Leia a Bíblia. Se Deus não existe, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai conhecer algumas coisas aqui interessantes de história, alguma coisa de sabedoria, não vai te afetar, não, se Deus não existe. Agora, se Deus existe e Ele colocou aqui a verdade dEle, a sua vida será transformada. Tá bom? Leia a Bíblia. Tenho certeza que você vai gostar muito. Deixa eu tentar ajudar o Felipe ali, meu charato. Vamos lá. Veja, o Felipe falou ali, ele citou, ele não falou diretamente, mas ele citou indiretamente os apócrifos. Quais são os livros apócrifos? Os livros apócrifos foram escritos como livros históricos. Históricos, né? Então, você tem os dois livros de Macabeus, o livro de Judite, o livro de Tobias. São livros históricos que foram escritos ali entre o segundo século antes de Cristo e até o terceiro século depois de Cristo. E eles foram acrescentados ao texto bíblico só em 1546, no Conselho de Trento. Por quê? Porque a igreja daquele momento precisava justificar crenças não bíblicas que ela tinha. Mas que estavam nesses livros. Mas que estavam nesses livros. Então, ela coloca esses livros lá para justificar, tipo, vida após a morte, por exemplo. Então, os livros apócrifos não estavam no cânon quando ele foi fechado lá no final do primeiro século. Só que ele falou de outra coisa, ele falou de versões da Bíblia. Veja, a versão da Bíblia, ela não é uma nova Bíblia. É como se eu dissesse assim, olha, esta mesa é preta. E aí eu dissesse de um outro jeito, é preta esta mesa. Mas a mensagem, geralmente nas versões, a mensagem é a mesma. Agora, quando nós temos dificuldade com as versões da Bíblia, o que a gente faz? Vai no original, no grego ou no hebraico. Ou pega três, quatro, cinco versões e vê o que mais se aproxima e a gente tira dali a mensagem. Então, as versões não contradizem, não são novas Bíblias. Só são jeitos diferentes de falar a mesma coisa. Agora, tem uma versão que eu considero melhor para o estudo da Bíblia, em português, que é a revista Almeida e atualizada. Porque ela se aproxima mais do texto original. Mas é uma versão, então, às vezes, a gente necessita ir lá no texto original também. Uau! Pois é, o nosso tempo acabou, está finalizando o nosso podcast, mas olha, esse é só o primeiro programa. Tem muitos outros que virão. E é lógico, já estamos fazendo o convite para que você fique aqui, pegadinho com a gente, coladinho na verdade, pertinho da gente para os nossos outros podcasts. Pastor Lidivan, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer ter o senhor aqui. Pastor Felipe Amorim, a gente volta, não volta? Semana que vem a gente está aí de novo. Com esse tema lindo, desmascarando mitos, a verdade da Bíblia sobre essas crenças populares. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.